E viva Uruguai! Uruguai legal! E aí galera, chegamos aqui na Exocanabes e já estamos aqui com quem? Marcelão! Viva lá a revolução! O que você está achando aí dessa feira, mano? Muito boa! Revolução! Marcha da Maconha presente! Marcha das Favelas presente! A maconha para todos! Maconha livre! Vamos lá! Tamo junto, mano! Aí galera, olha só! A semana toda aí fortalecendo! E aí galera, eu ganhei o Echo Bag do meu da Tijuca, valeu demais! Valeu, valeu galera! Tamo junto! O conhecimento que eu tive essa semana com esse cara aqui foi incrível! Idem! É ir de volta, ir de volta! Sempre mão dupla! Tamo junto, mano! Valeu demais! Aí galera, acabamos de ganhar aqui um docinho para depois experimentar! Vou contar para vocês tudinho como é que funciona! É um de Delta 8! Tamo junto! Porque além da gente conseguir legalizar, vocês viram aí, né? Aqui no Uruguai, mesmo entrando de novo um governo de direita, eles continuam plantando e as leis até vão evoluindo! Tem muita coisa para evoluir ainda, mas é algo que vai te dar segurança, você como investidor! Então se você quiser investir em Delta G, esse timaço aqui, a gente vai deixar aqui na descrição todos os links das redes sociais deles! Então entre em contato, vai ter live com esses férias aqui também lá no canal, que vai ser top! Muito obrigado! Obrigado Brasil! Muito obrigado! Estamos juntos! Aí mano! Para a hora então? Sim! Aí galera, beleza! Estamos aqui comprando aqui do Uruguai! Primeiramente, pode se apresentar para a galera do Brasil, por gentileza? Bueno, me chamo Nicolás e eu sou aqui de Montevideo, Uruguai! Aí sim, ó! O que vocês estão achando dessa feira aqui? E bom, estou vendo um pouco dos produtos uruguaios, inovando, maquinaria para o autocultivo e bom, e demais para todas as pessoas que cultivam e para os clubes, para poder produzir e satisfazer a demanda que tem! E o que vocês estão achando dessa feira aqui? Espera aí um minutinho! Então galera, agora vamos falar aqui com Thainha, o Id, mano, falou comigo lá no Instagram, deu certo! A gente se encontrou, que massa nesse evento! Muito show né galera! Muito legal encontrar a galera do movimento aqui, curtir esse movimento com todo mundo aí, fumando um! com altas experiências, muito aprendizado, top! O que que tu tá achando aí do evento, mano? Tá legal, tá legal! Eu cheguei a pouco aí, mas é muito legal! O lugar é lindo aqui e vamos curtir um monte aí esses dias de eco! E agora, como sempre né mano, o nosso guia aqui, Tour 420, que tá fazendo a comunidade ver tudo isso, experienciar toda essa experiência aí, foi mal aí galera! Chapo, chapo! Mas é isso, estamos aqui com o Def Weed, o que que você tá achando desse evento, meu querido? Já deu pra ver mais ou menos como é o caminho que a gente tá levando, né? Tá todo mundo já se perdendo aqui! Mas é isso aí galera, tamo junto, é a Expo Cannabis Uruguai, Tour 420, cola com nós! Nós que legaliza essa porra, vamos plantar, bora sair do armário maconheiro porra! Aí sim moleque, agora direto pro Rio de Janeiro aqui com o Leão da Tijuca, esse mestre que eu tive a prazerzão de conhecer, Leão da Tijuca Grow Shop! Beleza irmão! Mano, o que que você tá achando da Expo Cannabis Uruguai? Cara, é fantástica, já acho que é a quarta ou quinta vez que a gente tá vindo, com a esposa também, a Pia e presente também! E é isso cara, a Expo Cannabis, esse lugar maravilhoso, todo mundo tranquilo, amigo, fumando uma vontade, botando pra frente a revolução, pedindo a liberdade da galera aqui no Uruguai que tá presa, por cultivar, super errado! E é isso aí cara, liberdade pra galera aí no Brasil também, vamos plantar, botar pra frente! E viva o Uruguai! Uruguai legal! Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza Lamps, Grow Power, a maior loja de cultivo do Brasil, Flower Mind, a nutrição vegetal completa, fácil e descomplicada, Choco Grower, o chocolate dos growers! Aí galera, conseguimos falar aqui também com o pessoal dos terpenos, a gente vai conseguir aqui falar com eles! Opa! Amigo, vocês podem apresentar um pouco desse produto e para que serve? Bem, meu nome é Emilio Valdés, eu estou encargado junto com meus socios do que é o Terps Lab, que é um laboratório de extracção de aceites essenciais de cannabis e de outras coisas mais, frutos e outras ervas. Estamos fazendo um produto para o área alimentícia, bebida e cosmética. Usamos flores de produtores de CBD locales com todos os requisitos e todos os permisos. E, bom, estamos agora falando com alguns fabricantes de alimentos em Uruguai para que possam integrar os terpenos aos seus alimentos. E depois está a empresa que é Extracciones do Sur, que o que fazem é trabalhar com extractos de aceite de CBD. Hacem também remediação, que a remediação é um pouco escubar com os níveis de THC. Por exemplo, para baixá-los, se há algum outro país que tem uma exigência de THC mais baixo, se pode baixar e se pode levar. E também trabalham marcas blancas para possíveis clientes que querem ter um produto desse produto. Estamos ubicados em Sauce, em Canelon, aqui ao lado de Montevideo. Muito bom, muito bom. O que vocês também estão achando do evento Expo Canabas Uruguai Estúdio? Bem, sim, é um evento que já tem 10 anos, como já sabrão. E está bom que núclee gente que está tanto na parte de negócios e de empreendimentos, e tanto na parte recreativa, que todos possam participar e informar, informarse e sempre tratando de melhorar. Muito obrigado, amigo, pela informação. Tem aqui uma galera trabalhando com LED também e automação, e a gente conseguiu aqui uma entrevista com ele. Então, nós queremos que vocês expliquem um pouco desse produto para o pessoal da comunidade GROWMAKER do Brasil. Bom, boa tarde, meu nome é Mariano, sou gerente general de GROWCAS. Nós fazemos tecnologia para o controle de espacios de cultivo. Puntualmente, desenvolvemos um equipamento de hardware com um software integrado que te permite, como estão vendo na pantalla, é um sensor no qual podes ver a temperatura, a humedade e o óxido de carbono dentro do espaço de cultivo. Neste caso, é um só sensor, porque é para um espaço de cultivo reducido. Agora, depois, eu mostro como são os equipos para que os vejam. E também podes conectar e controlar o que são todos os periféricos que estão dentro do espaço de cultivo. Com uma luz, neste caso, temos uma iluminação, um aire acondicionado. Em este caso, a luz está programada para encenderse às 8h da manhã e apagarse às 12h da manhã. E o aire acondicionado está programado de maneira manual. Se apaga e se prende desde a web, a discreción do usuário, basicamente. Também a possibilidade do sensor. Tem um pequeno histograma no qual podes ver as distintas variáveis. Um pouco colgado por internet. Mas podes ver a história das variáveis por se tiver algum pico. E ver o que aconteceu nesses picos. Se tiver um pico de humedade, um pico de temperatura. E a possibilidade de exportá-los e trabalhá-los. Se tiver uma base de dados ou um programa que corre base de dados. Nós trabalhamos em alguns clientes, os mais grandes. Eles brindamos um informe sobre os quais estiveram os picos, a permanência dos picos, para que o cliente acione e possa trabalhar e tomar melhores decisões sobre o cultivo. Muito bom, muito bom seu produto. Podemos explicar um pouco dos equipamentos para o pessoal? Neste caso, temos a família Growcast, que chamamos nós. O kit inicial é este. Que é a computadora ou CPU, se que pode chamar. Este é o sensor 3 em 1. E aqui, vos podes conectar uma luz, um aire e demais. Até 3 controles tenes aqui. Se queres agrandar, estes são os módulos expansores. E podes aumentar a quantidade de controles e sensores que vos necessites para os diferentes espacios de cultivo. Podes arrancar com uma carpa e ir incrementando o espaço de cultivo, controlar diferentes espacios. Ou seja, talvez fazes ciclo completo em uma carpa e depois passas a ter veja e clora em diferentes carpas. Podes arrancar com um equipamento e depois ir incrementando a medida que vai incrementando o espaço de cultivo. Muito bom. Em todos os equipamentos, em 1 painel. Sim, sim. Muito bom, muito bom. Parabéns, amigos. Parabéns. Growcast. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.